Cura de amor As vezes volta no casa A ferida machucada Mas volta na casa Batendo suas asas Com grande dor E uma levadorinha Que foi te sonhando Mas foi tudo em vão Vocês tem vez em cidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz Vamos lá, vai! Nós estamos tanto lindas Que voam e que vem A procura de amor As vezes volta pra casa A ferida machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor